Oi meus amores, o vídeo de hoje vai ser um pouco polêmico porque está circulando aí no YouTube um vídeo de um profissional falando por que não se deve fazer reconstrução em cabelo com progressiva e aí esse profissional dá a explicação dele eu recebi muita, muita mensagem com o link desse vídeo pedindo para que eu falasse a respeito disso porque as pessoas queriam a minha opinião, queriam entender melhor o que estava sendo dito enfim, cá estou, não estou aqui para fazer fofoquinha, polêmica, nada disso quero deixar claro que trago a minha opinião baseado no meu conhecimento e na minha experiência não sou dona da verdade então mais uma vez quero deixar claro, é apenas a minha opinião a respeito desse vídeo e desse assunto logo no início, esse profissional fala que o papel da progressiva é reconstruir o cabelo quando ele disse aquilo, eu já falei assim, o que? ui a progressiva tem a função de reconstruir o cabelo, mas é aonde gente? não tem, pelo amor de Deus tanto que eu fico azucrinando a mente de vocês falando que botox não é tratamento botox é para redução de volume química de alisamento não é tratamento porque muitas pessoas acham que em virtude do pH da progressiva, do botox ser ácido que ela vai dar uma tratada porque iria fechar a cutícula além do pH ser ácido, tem outras coisas na composição e outra, um alisamento, um botox requer além da química, agressão térmica então nunca, jamais, em tempo algum, uma progressiva, uma definitiva ou um botox que contenha agente conservante será uma reconstrução terá essa propriedade, essa finalidade de reconstruir o cabelo o objetivo é apenas desestruturar a fibra capilar para que seja moldado durante o processo de escovação ou de pranchada tanto que eu enfatizo que a grande questão, o pulo do gato dos alisamentos é a pranchada nessa etapa é que você vai definir o quão liso esse cabelo vai ficar porque se você pranchar pouco, o resultado pode não ser satisfatório quanto mais planchado, mais alinhado, melhor e mais duradouro será esse efeito liso então, escova progressiva e escova definitiva o único objetivo é alisamento botox já tem por finalidade a maioria deles ser redução de volume então é química se é química, não é tratamento eles tratam enquanto alisam ou reduzem apenas isso mas jamais serão tratamento aí esse profissional continua no vídeo dele faz algumas considerações e mais pro finalzinho ele fala que o cabelo progressivado ele fica muito impermeável por isso que ele não tem capacidade de absorção dos nutrientes da reconstrução vamos também entender uma coisa sim, o cabelo fica com um polímero sobre a sua superfície justamente para manter o formato liso só que essa capa não é um troço assim absurdo que fica rígido, encapa ali, blinda totalmente a fibra capilar que nada nem ninguém é capaz de perfurar, de passar é uma coisa de horror duro feito um pau não é isso porque se não, o nosso cabelo não seria um cabelo seria praticamente um macarrão porque aí você pega um macarrão faz assim ó macarrão cru você não estala assim, ele não quebra com o nosso cabelo aconteceria a mesma coisa quando você fizesse assim qualquer movimento no fio qualquer tração com escova quando você fizesse babyliss quando você fizer qualquer jossa nesse cabelo ele iria quebrar sim, os fios realmente ficam encapadinhos por conta desse polímero mas não é nada exorbitante, meu povo pelo amor de Deus porque senão todos os cabelos ficariam ocos e iriam quebrar ao menor toque então, mais uma vez, eu te digo na minha opinião e de acordo com a minha experiência sim, os cabelos conseguem absorver os nutrientes obviamente, que um cabelo alisado não vai absorver a mesma carga lipídica proteica e de aminoácidos que um cabelo virgem que um cabelo sem química óbvio, que não vai ser da mesma maneira mas vai absorver sim então, meus amores por favor, continuem tratando os cabelos eu jamais falaria pra vocês faz reconstrução faz isso faz aquilo se vocês fossem jogar o dinheiro fora por favor senão eu também não jogaria o meu dinheiro fora porque assim que eu termino os alisamentos lá no meu salão no CG Beauty Lounge eu faço normalmente uma reconstrução ou uma nutrição das minhas clientes se não tem essa necessidade acabou eu vou, enxago boto um condicionador qualquer meia boca e pronto manda a cliente embora nada disso eu quero também oferecer o meu melhor eu quero tratar o cabelo delas pra que fique ainda mais bonito macio brilhoso sedoso ao toque seria horrível o cabelo ficar completamente rígido estático não tem nada a ver meu cabelo, gente está progressivado com uma progressiva de formol e eu quero por favor que vocês me deem opinião o cabelo está sem balanço está estático tá alguma coisa assim, exorbitante? e olha que vem de todo um processo de descoloração que sensibilizou pra caramba foi feito muito tratamento muita reconstrução sim no meu cabelo e agora, ó está aqui muito melhor do que estava ainda não é um cabelo 100% saudável porque tem partes principalmente nessas pontas aqui da frente que ainda estão um pouquinho sensibilizadas por conta desse processo todo de descoloração que eu fiz três descolorações em um único ano num tom muito claro já vindo de um excesso de pigmento escuro então, eu sobrecarreguei demais a minha fibra capilar sabia que isso iria acontecer mas estou aqui estou tratando o cabelo está progressivado está com coloração e está respondendo dia a dia aos tratamentos com brilho com balanço está macio então, se o cabelo não absorvesse nenhum tipo de tratamento principalmente as reconstruções o meu cabelo estaria no chão ou o meu cabelo estaria simplesmente horrível me desculpe mas eu acho que o meu cabelo não está tão horrível assim então, meu povo o vídeo de hoje foi esse tratem os cabelos façam cronograma capilar seja você enezada progressivada cabelo descolorido cabelo que usa coloração permanente cabelo virgem cabelo de tudo quanto é tipo meu povo tem que tratar cabelo bonito é um cabelo tratado e tratamento não é milagre então, não adianta você querer usar uma única vez e esperar um resultado espetacular e duradouro é uma sequência o tratamento tem que virar uma rotina um hábito e aí sim você vai ver o seu cabelo se desenvolver ganhar vida ganhar brilho maleabilidade e ter uma aparência cada vez melhor se você gostou desse vídeo faz o que? dá muito like aí pra eu saber que você gostou se inscreve aqui no nosso canal um grande beijo e até o próximo tchau 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 tchau